Fala pessoal, tudo beleza? Hoje nós vamos dar uma olhada aqui na obra Leis de Licitações Públicas comentadas do nosso querido autor Rony Charles. Essa obra que chega na sua 13ª edição, edição esta que foi revista, atualizada e ampliada e traz aqui algumas novidades. Aqui, essa é uma obra que é referência para todos aqueles que trabalham e estudam licitações. Vamos dar uma olhada então na estrutura da obra. A gente já percebe que a capa é dura, a obra traz aqui uma fita marcadora e aqui a gente vai encontrar então a disposição do conteúdo. A letra é grande, você vai encontrar aqui no livro uma leitura confortável. Vejam só. Então, essa pessoal é a obra Leis de Licitações Públicas comentadas do nosso querido autor Rony Charles e tudo isso, tudo isso você encontra aqui na Just Podium pelo preço mais justo, porque qualidade de material, qualidade de conteúdo é nossa obrigação e preço justo é nosso compromisso com você. Não se esqueça que comprando no nosso site você tem frete grátis o ano inteiro para qualquer região do país, você acumula Just Points que pode utilizar em uma próxima compra e você também pode realizar a casadinha da forma que você quiser, lembrando que na casadinha você também tem desconto. Corre lá, não perca essa oportunidade. E aí